Bom dia, senhor presidente Humberto Coutinho, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do nosso querido estado do Maranhão. Senhor presidente, ontem, inclusive com a presença da vossa excelência, nós participamos de um ato importante no salão de atos do Palácio do Governo, o Palácio dos Leões, que foi a divulgação do resultado do programa CNH Jovem. Programa este já votado no início do ano por essa casa, programa que visa destinar 2 mil habilitações a jovens de 18 a 21 anos, jovens sem oportunidade, jovens que vivem na sua dificuldade de ter recursos para tirar um documento tão importante, inclusive para a inserção no mercado de trabalho, o deputado Roberto Costa, que sei também da sua militância quanto à juventude. Ou seja, neste primeiro ano, 3 milhões de reais foram investidos no programa, disponibilizando 2 mil habilitações. e olha que o programa foi um sucesso absoluto em todo o estado, porque houve mais de 22 mil inscrições. Olha só a demanda, deputado, que nós temos pelo interior do estado, deputada Francisca. Mais de 22 mil jovens se inscreveram no programa CNH Jovem. E outro ponto importantíssimo que vale a pena ressaltar é a democratização do processo, pois dessas inscrições foram contemplados 213 municípios, ou seja, praticamente 100% do estado teve inscrição. E dos 2 mil contemplados que o projeto previa, 130 municípios foram contemplados. Então nós temos jovens contemplados por esse programa de 130 municípios do estado do Maranhão. Não só apenas da capital, não só apenas dos grandes municípios, mas dos municípios mais longínquos, dos municípios mais distantes, dos municípios mais pobres do estado do Maranhão, foram beneficiados com esse programa. 2 mil novas habilitações entrarão também no mercado de trabalho, gerando inclusive também receita para as autoescolas. Ou seja, é um programa fundamental para o desenvolvimento e o crescimento da nossa juventude. E assim podemos dizer que o governador Flávio Dino é sim o governador que aposta na juventude e o governador que está aqui voltado para as políticas públicas que o estado do Maranhão precisa. seja, 2 mil habilitações no ano de 2015 e que inclusive já lançou o CNH Jovem 2016, deputado Fábio, com 3 mil habilitações. Vejam só, e além do que o programa visa também a parabenizar e congratular os estudantes da escola pública, porque mil habilitações foram pelas mil melhores notas do Enem no estado do Maranhão e as outras mil foram sorteadas pela Loteria Federal da Caixa Econômica, que inclusive o gerente, o superintendente da Caixa Econômica Federal, foi pessoalmente entregar o resultado ontem ao governador. Ou seja, programa sério, isento e democrático para todo o estado do Maranhão, para a nossa juventude. E também, senhor presidente, ontem no mesmo ato, o governador, através dos deputados e secretários de Ciência e Tecnologia do estado do Maranhão, o deputado Bira do Pindaré, lançou o Pré-Uni, que é o programa pré-universitário, onde o governo do estado irá disponibilizar materiais didáticos na plataforma offline, que estará disponível pela web a partir de downloads e através de aplicativos de smartphones, de celular, de tablet ou até mesmo de computador, para que a nossa juventude, que não tenha o conhecimento, que não tenha as instruções necessárias, possam se embasar nesses cursinhos preparatórios, da ferramenta online e que, inclusive, essa ferramenta, no país inteiro, é bastante utilizada para a preparação de concurso público. Ou seja, é a inovação que o governo do estado do Maranhão está dando à nossa juventude para que ela possa, de verdade, se preparar, se qualificar e entrar no ensino superior. Então, o Pré-Uni vai disponibilizar várias disciplinas e também, além das plataformas online e offline, será disponibilizado os aulões presenciais, em ambientes abertos, em ambientes que possam acomodar cerca de 2 mil estudantes. Ou seja, um programa que tem o orgulho de dizer que no meu município já é um sucesso. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Timor e o governo do estado do Maranhão, através da Unidade Regional de Educação, já promoveu dois aulões universitários. E promoveremos o próximo, no dia 22 de agosto, para contemplar e colocar a nossa juventude, que não tem o acesso à informação como tem o ensino particular, e essa é a triste realidade, para que ela possa concorrer de pé de igualdade, para que possa, de verdade, entrar no ensino superior com qualidade. Ou seja, com essas duas políticas, o governo do estado do Maranhão diz para que veio, diz como se faz política pública para a juventude, e diz de que forma nós vamos sair do pior IDH do Brasil para um dos melhores no final do governo Flávio Dino. Não era isso, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.